Tudo bom, pessoal? Primeiro vídeo gravado depois do Covid, nós que estivemos aí praticamente 10 dias afastados de gravar vídeo. Eu gravei um, na verdade, há uma semana atrás, tava começando a melhorar depois, fiquei ruim de novo. Das seis vezes que eu peguei essa porcaria, essa foi a que mais me realmente judiou. As outras eu nem sentia, mas essa atacou bastante garganta. Dor de cabeça absurda, parecia uma sinusite com dor de cabeça, de enxaqueca. Essa vez pegou forte. Mas 100% recuperado, vamos que vamos, vamos começar de novo a retomar aqui. Nós que tivemos aí um desentendimento com a plataforma na semana passada, algumas pessoas aí devem ter percebido isso. Eu parei de publicar alguns vídeos e eu queria ver o que tava acontecendo. Porque o que que acontece? Tem épocas que o YouTube acaba indicando bastante nossos vídeos, tem época que eles simplesmente param. Então, geralmente, vídeos nossos que costumam ter aí 3, 4, 5 mil visualizações, normal isso, isso é normal. Tem vídeo que explode, que vai pra 50, 60 mil visualizações. Mas a maioria fica aí entre 4, 5 mil aí em uma semana, é o que geralmente acontece. Tá, começou a cair pra mil, aí caiu pra 500. Eu falei, caramba, mas o que que tá acontecendo? Então, peço a vocês aí que, por favor, vejam sua inscrição, se realmente tá feita, não sei o que aconteceu com o YouTube. Vê se o sininho das publicações aí tá ativado, porque a semana passada eles deram uma canseira na gente. Nós abrimos algumas reclamações lá pra ver se eles viam o que tava acontecendo. Achamos que foram, inclusive, os vídeos falando de políticas, porque muitos desses vídeos, eles começaram aí a cortar nosso engajamento. Nós, inclusive, colocamos privados esses vídeos pra tirar dali e separar o canal. Tô criando um outro canal, inclusive, específico pra falar sobre política, pra não misturar uma coisa com outra aqui. A gente vai debater sobre política lá, eu acho que a semana que vem a gente já começa a falar lá. Mas hoje nós vamos falar sobre uma questão que eu acho que é super importante, talvez mais importante do que as pessoas consigam enxergar nesse momento, que é a questão do novo visto que vai ser exigido agora pra pessoas que queiram passar em alguns países da Europa, né, do espaço Schengen ali. Eu acho que é muito importante vocês entenderem esse ponto. Primeiro, por que eles estão fazendo isso? Porque há uma migração imensa, insana, e é o que eu falo, os bons acabam pagando pelos ruins. As pessoas entravam na Europa, ficavam ali, ficavam indocumentadas, saiam de um país ia pro outro, do outro ia pro outro. Aí acaba, obviamente, aumentando criminalidade, acaba, obviamente, aumentando desemprego, acaba, obviamente, arrebentando a economia. E é o que eu venho reclamando muito aqui nos Estados Unidos, né, sobre essa questão dessa imigração ilegal ou indocumentada. E aí agora na Europa começou a fazer isso e o Brasil agora começou a sentir também, né, E se vocês forem olhar as reportagens, eu não vou tocar muito nesse assunto do Brasil especificamente, mas eu vou dizer pra vocês o que que acontece. Muitas pessoas, muitos picaretas, estavam entrando no Brasil pedindo asilo, dizendo, ah, tô sendo perseguido no meu país, ele ficava ali, ficava uma semana no Brasil e ia pro México, né, ou seja, ele pediu asilo no Brasil, mas ele ia pro México, ou seja, ele não queria ficar no Brasil, porque ali era um lugar mais seguro, ele queria ir pro Brasil pra mentir e ir pro México pra vir pros Estados Unidos. Essa é a realidade, né. Então, se vocês forem olhar ali os índices, os números da Polícia Federal, mostram que 90% das pessoas que pediam asilo no Brasil, na verdade, queriam usar o Brasil como o boi de piranha, né, parasitar o Brasil pra poder ir pra algum outro lugar. Totalmente errado, tem que fechar a mesma fronteira, não tem que deixar essas pessoas entrarem e acabou. Se eles quiserem ir pro México, eles que peçam no México. Aí o México não tá dando, então não vai pra lugar nenhum. Vai pra algum país que seja seguro e não pra onde você efetivamente tá querendo ir, porque você quer mudar de vida, não é assim que funciona a questão de asilo. Quer pedir um visto, peça o visto correto. Se não, não atrapalha quem tá querendo fazer da forma correta. Mas o que que acontece? Eu vou deixar essa reportagem aqui pra vocês na descrição desse vídeo, que eu acho que é super bacana. Então vamos lá. O que que vai acontecer a partir de agora? O ETIAS, que é a autorização eletrônica, todo viajante que for para algum país ali, obviamente os que não fazem parte aí dos tratados, né, são 60 países novos, a partir de maio de 2025 essas pessoas vão ter que fazer a solicitação eletrônica. Muito parecido com o ESTA, que existe aqui pros Estados Unidos. As pessoas que fazem parte do tratado com os Estados Unidos fazem a solicitação eletrônica e acabam vindo pra cá, tá? Então qualquer pessoa que for pra um dos países do espaço Schengen vai ter que fazer isso daqui. Mas além disso, a partir do dia 10 de novembro, entra em operação um novo sistema, que é um sistema lá que vai exigir, lá na Europa, que vai exigir que quem estiver entrando ou saindo seja fotografado e feito o fingerprint pra identificação daquela pessoa. Então eles vão começar a montar um banco de dados, eu imagino que futuramente, pra questão de reconhecimento facial. Ou seja, na hora que a pessoa entrar, mesmo que ela tenha um ETIAS ou que ela tenha... ou faça parte de algum país que faça parte de algum tratado que não precise necessariamente de um visto, essa pessoa vai ser ali identificada imediatamente. Eu acho isso maravilhoso, principalmente pra você conter criminalidade, muitos aí terroristas, pelo menos naquela região ali a gente tem muita facilidade de entrada de pessoas que não têm muito boas referências ou intenções. Ele vai funcionar mais ou menos no mesmo modelo da plataforma do ESTA, que é o que já funciona hoje para os Estados Unidos, e os viajantes vão pagar R$116, ou o equivalente a R$21, pra receberem autorização de viagem. Isso vai reduzir, obviamente, o número de estrangeiros que sejam barrados ali na imigração. Muitos brasileiros, a gente acaba vendo a história de que eles tentam entrar em Portugal ou em algum outro lugar e acaba sendo barrado ali e sendo impedido de entrar, porque eles veem, eles percebem que essa pessoa quer ir pra lá pra morar, pra trabalhar, pra arrumar um emprego, pra fazer a vida dela, e não pra fazer o turismo, que é o que ela está dizendo verbalmente ali, que ela quer fazer. Então, já vão fazer essa pré-triagem, e essa pré-triagem vai fazer... Eu acho que vai economizar muito tempo, muito dinheiro e muita burocracia pra muitas pessoas. Então, eu achei super bacana que isso realmente aconteça. Os países que fazem parte dessa nova regulamentação, que é o Espaço Schengen, vai ser Áustria, Alemanha, Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, Suíça e Suécia. Então, se você vai pra algum desses países, você vai precisar fazer necessariamente esse etias. Certo? A análise vai ser no mesmo formato do oesta, ou seja, vai ser praticamente imediato, em alguns casos pode demorar até 96 horas, ou pode se abrir também, como acontece com o oesta, pode se abrir um procedimento administrativo que pode demorar até um mês pra eles concederem pra você, se eles eventualmente forem averiguar alguma coisa que pode ter acontecido em algum outro país com você. Eu tenho certeza, apesar de não estar dizendo isso aqui na reportagem, eu tenho certeza que vai haver uma comunicação, sim, entre os aplicantes de esta e os aplicantes de etias, ou aquelas pessoas que eventualmente têm algum tipo de visto pra algum outro país, que cometeram algum tipo de infração, eu imagino que a médio prazo eles devam fazer aí uma integração de todos os sistemas. Então, quem fizer a aplicação pro etias vai ter ali o seu cadastro, obviamente vai ter a conversação também aí num cadastro de eventualmente os cidadãos desses países que vão fazer a aplicação de esta também para os Estados Unidos. Bom, eu acredito que a Interpol deve fazer uma interligação dessas informações aí e num futuro pra evitar que alguns outros crimes sejam cometidos internacionalmente. O etias terá a validade de três anos ou a data de vencimento do passaporte, o que ocorre primeiro, tá? Então, se o seu passaporte vencer antes dos três anos, o seu etias vai valer menos de três anos. Se o seu passaporte vencer depois de três anos, o seu etias vai ter validade de três anos. Lembrando que pode ser revogado a qualquer momento, porque isso é um privilégio e não é um direito da pessoa. Então, por qualquer razão, o etias, assim como o esta, pode ser revogado, certo? E o prazo máximo de estadia será de 90 dias. Muito semelhante aí com o que acontece efetivamente com o esta. Obviamente dizendo que também não é possível a prorrogação de status, não é possível a mudança de status, uma série de coisas aí que eu acredito que deve vir também junto nessa regulamentação. Fica essa dica pras pessoas, prestem atenção, ano que vem, se você quiser ir pra Europa, não tem um passaporte europeu, você vai precisar fazer essa solicitação. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam disso. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa semana.